Ela senta travando a poceta, ela é sinistra no sexo sanal, ela é sinistra no sexo sanal Ela é TV, tá usando a fobia, joga no fio, é isso que você guia Metendo, joga no fio, é isso que você guia, metendo, joga no fio, é isso que você guia Se acaba, tu nunca toma um sentia, tudo é um fio Joga xe-lega com força, é que tá entrando a via É, rapaz, joga rapida com o fio, é um fio, é um fio, é um fio, é um fio De palo legal, vamos na via, de palo legal Canibal, kanibal, kanibal, kaniba, o carrependa, tap na dogue, no sexo sanal Sou o canibal, sou o cão de palo legal Canibal, kanibal, 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 دって tap na dogue, sandal Quando o menor manda desce que desce, quando eu mandar você aqui Quando o menor manda desce que desce, quando eu mandar você aqui Vem, vem pequenina, vem pronto Vem, vem, vem ponto Foi desse jeito que eu sou as mulher, vem bolada na pinta Vem, fa desse jeito que eu sou as mulher Vem, vou lá pra pita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vilha das puta, vilha das puta Cala e me chupa Quero vencer Cada copo, cala a boca e me maca Cala a boca e me chupa 20 da pílula e mais 5 da rata Cala a boca e me maca Cala e me chupa Cala e me chupa Cala a boca e me chupa Cala a boca e me chupa